A presidência solicita às deputadas e deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a receber e apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 35.637, de 2024. Seja encaminhado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania pedido de providências para que se aporem as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que impede a pavimentação e manutenção da BR-367 na região do Alto Jequitinhonha, que está em condições precárias, dificultando o acesso e deslocamento da população, que é predominantemente negra. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento nº 5.640, de 2024. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Igualdade Racial, pedido de providências para que se apurem as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária, de que há um processo de discriminação racial que leva à não pavimentação e à manutenção das condições precárias na BR-367 na região do Alto Jequitinhonha, dificultando o acesso e deslocamento da população, que é predominantemente negra. Requerimento nº 5.641, de 2024. Requer que seja encaminhada à Organização das Nações Unidas, na sua representação no Brasil, pedido de providências para que se apurem as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária, de que há um processo de discriminação racial que impede a pavimentação e a manutenção da BR-367. Requerimento nº 5.644, de 2024, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que seja dado o apoio e se atue junto com órgãos estaduais para o distrito de Leliveldia. Leliveldia. E a comunidade quilombola vai levando... Vai lavando. Situados no município de Berilo, sejam abastecidos com a água da represa de Gapé, Comissão de Participação Popular. Requerimento nº 5.650, de 2024, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para garantia de responsabilização de militares envolvidos em ações violentas e ilegais contra o estudante Bruno Fernandes Batista e sua família, na tarde de 4 de 2 de 2024, em Mateus Leme, bem como para a criteriosa averiguação da motivação das referidas ações. O deputado Leleco Pimentel. Requerimento nº 5.884, de 2024, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Vicente Barbosa dos Santos, mais conhecido como Pajé Vicente, do povo Chacriabá. Deputada Leninha. Requerimento nº 5.898, de 2024, requer que seja formulado o voto de congratulações com Alessandra Mara Felipe Fagundes por sua relevância à atuação em defesa dos mais vulneráveis, em especial no combate ao racismo e à desigualdade de gênero por meio da Associação Monlevadense de Afrodescendentes, Amade, em João Molevade, a autora, deputada Ana Paula Siqueira. Coloco, então, esses requerimentos em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase. Sobre a mesa, requerimentos. Presidente. Ana está aí, já? Cadê a Ana? Ah, está aí? Deu certo? Vem cá. Oi. Requerimentos e depois a gente passa ao tema. Requerimento de comissão número 7.270. Excelentíssima senhora presidenta, requer-se de encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a regularidade no cadastramento do Ambulatório de Acolhimento à Diversidade de Gênero do Hospital Infantil João Paulo II, junto ao Ministério da Saúde, Laboratório e Serviço de Saúde Importantes e Adequados para a População LGBTQIA+. Autoria da deputada Lohana. O requerimento de número 7.319, que requer seja realizada visita ao presídio inspetor José Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves, para cumprir a finalidade que nos cabe de fiscalização e controle de atos de administração pública, esclarecer condições de funcionamento, assistência material, médico social e jurídica, às pessoas custodiadas. Autoria do deputado Leleco Pimentel. Requerimento número 7.320, requer seja realizada visita ao presídio promotor José Costa, para cumprir a finalidade de fiscalização. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento número 7.321, requer seja realizada visita técnica à penitenciária Nelson Gria, para fiscalização. Autoria do deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 7.322, requer seja realizada visita ao presídio Antônio Dutra Ladeira, no município de Ribeirão das Neves, para fiscalização. Autoria do deputado Leleco Pimentel. Requerimento número 7.347, requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências, para avaliar a possibilidade de inclusão dos seguintes medicamentos na relação nacional de medicamentos essenciais. O rename, ocibato de sódio, pitolizan, modafina, armodafina, lisdaxamfetamina e multifenidato. Autoria do deputado Betão. O que é o nome do Lidão? O que é o nome do Lidão? Requerimento número 7.342, de 2024, que seja encaminhado ao Ministério da Educação, em Brasília, pedido de providências para avaliar a possibilidade de envidar esforços, a fim de que sejam incluídos diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina, conteúdos relacionados a doenças raras, em pessoal, distúrbios do sono, a exemplo da narcolepsia, hipersonia ideopática, esclerose lameral amiotrófica. Autoria do deputado Betão. Requerimento de comissão 7.349, de 2024, requer seja encaminhado à Agência Nacional de Saúde suplementar pedido de providências para determinar os planos de saúde privada e fiscalizados no sentido de não utilizarem o chamado rol taxativo em suas coberturas, procedimentos, exames, autorizações, um tocante ao atendimento, assistência para pacientes em busca de diagnóstico de doenças raras. Autoria do deputado Betão. requerimento 7.350, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para avaliar a possibilidade de enviar esforços necessários a fim de credenciar, no âmbito do SUS, as clínicas de sono equipadas com polisonografia, capazes de realizar o teste de latência múltipla do sono. Deputado Betão. requerimento 7.395, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que o diagnóstico pré-gestacional genética de doenças raras hereditárias seja incorporado ao escopo de exames essenciais do SUS. requerimento do deputado Betão. requerimento também ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que seja realizado um aporte financeiro destinado à pesquisa científica sobre esclerose lateral amiotrófica, visando fomentar estudos e iniciativas que contribuam para a prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença devastadora. Deputado Betão. requerimento de comissão 7.397, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde em Brasília e pedido de providências para que a modalidade de tratamento home care seja devidamente efetivada como política pública permanente para o tratamento de pacientes diagnosticados com doenças raras. Autoria do deputado Betão. requerimento 7.453, de 2024. requer-se de encaminhado ao juiz, diretor do Fórum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Betim, pedido de informações acerca do cumprimento na comarca que dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos e taxa de fiscalização fiduciária para alteração de pronome, agnome, gênero de pessoas de nascimento e casamento de pessoas transgênero no registro civil de pessoas naturais. Autoria deputada Lohana. requerimento de comissão número 7.468, de 2024. Bem-vindo, deputado Cristiano. requer-se de encaminhado ao diretor do Fórum do Tribunal de Justiça de Itaúna pedidos de informações sobre retificação de nome e gênero de pessoas trans. Autoria deputada Lohana. requerimento de comissão número 7.492, de 2024. requer-se de realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos no qual os moradores da ocupação, construindo sonhos, têm sofrido em sua luta para conquistar o direito à moradia digna. A ocupação está logada no bairro Ribeiro de Abreu, na cidade de Belo Horizonte. Já acompanhei, Betão. Vamos acompanhar juntos. Autoria deputada Betão. requerimento. Próximo requerimento, número 7.500, de 2024. Pedido liminar junto à Justiça Federal. Não. Seja formulada a manifestação de repúdio à mineradora Vale pela propositura de um pedido liminar junto à Justiça Federal da Sexta Região para impedir que o cacique Merongue Camacã Mongoió, encontrado morto na manhã da última segunda-feira, fosse sepultado no território Camacã Mongoió, localizado no Corrego de Areias, em Brumadinho, impedindo assim o direito à memória de luta do líder indígena, bem como o direito ao luto e às tradições do seu povo. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale, na Praia Botafogo, 186, endereço anexo. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os requerimentos. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Não, esse aqui está no emenda. Está. Não, não está com deputado. Vamos. Não, mas é... É uma opinião que vai ter que corrigir. O secretário, que vai ter o nome errado. O requerimento de salva. Vou ler o requerimento número 7479, de 2024. Que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam apuradas as circunstâncias que levará à morte do cacique Meron, que é a Macão Mongoiô, em Brumadinho. E aí, uma emenda que substitui a expressão Secretaria de Estado de Segurança Pública por Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. Em votação, o requerimento com a emenda. Salvo, emenda. Os favoráveis permaneçam como estão. Em votação, a emenda. Aprovado. Então, passo agora a presidência ao deputado Betão. Requerimento em comissão 7.398, de 2024, da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada à Corregidoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para apuração da denúncia de que Valério Araújo Rocha, 52 anos, que estava em surto psicótico, foi supostamente alvejado pela Polícia Militar no município de Contagem, no dia 15 de fevereiro de 2024. De acordo com a denúncia, a irmã da vítima acionou o SAMU e foi orientada a acionar a Polícia Militar de Minas Gerais, que, ao chegar, entrou pelos fundos da casa e atirou várias vezes contra ele. A referida denúncia derivou da audiência pública realizada por essa comissão no dia 29 de fevereiro de 2024, que teve a finalidade de debater a perspectiva dos direitos humanos os impactos do projeto de lei número 294, barra 2015, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e pós-saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente e as possíveis violações dos direitos humanos fundamentais das crianças e adolescentes. Requer ainda que seja encaminhado o link da referida reunião. Requer ainda que seja encaminhado o link da referida reunião. Também da deputada Bela Gonçalves, requerimento da comissão número 7.399-2024, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para elaborar a política nacional para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. da deputada Bela Gonçalves, requerimento da comissão 7.402-2024, que seja encaminhada à mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providências para apensar os documentos abaixo a documentação oficial do PL 294-2015, de forma a dar subsídio para apreciação na matéria por este Poder Legislativo. As notas taquigráficas da audiência pública, ocorrido no dia 29 de 2 na Comissão de Direitos Humanos, que teve a finalidade de debater, na perspectiva dos direitos humanos, os impactos do projeto de lei número 294-2015, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e pós-saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente e as possíveis violações dos direitos fundamentais das crianças, dos direitos humanos fundamentais das crianças e adolescentes. As respostas da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à diligência da Comissão do Trabalho e da Previdência da Ação Social, relativas ao PL 2623-2011, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e pós-saúde nas ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente, o qual deu origem ao PL 294-2015, em razão de desarquivamento. Ainda, o documento de manifestação do posicionamento contrário à aprovação do PL 294-2015, elaborado por dezenas de entidades de luta pela defesa da saúde mental e dos direitos humanos, à documentação oficial do PL 294-2015. A nota técnica número 1-2024 se dedica da Coordenadoria Estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, na qual a referida coordenadora opina acerca dos dispositivos normativos que compõem o projeto de lei número 294-2015. Ainda da deputada Bela Gonçalves, requerimento de comissão número 7.490-2024, requer que seja encaminhado ao prefeito de Sabará a pedido de informações sobre os direitos dos moradores da Rua da República, números de 16 a 26, região do Marzagão, em Sabará. Indaga-se sobre as seguintes questões. 1. A rua é descrita nos mapas oficiais da cidade? Se sim, com qual zoneamento? 2. Há proteção na área devida à dimensão histórica? 3. Após as enchentes 2019-2020, foram destinados recursos municipais, estaduais ou federais para aplicação em obras na região? 4. A rua em questão é atendida com serviço de água e luz? O direito humano à água está sendo observado? 5. Há atendimento na rua de serviço de limpeza urbana? 6. Os moradores da rua são atendidos pela prefeitura no que toca aos serviços públicos gerais? Requerimento da deputada Bela Gonçalves, número 7.491, 2024. Requer que seja encaminhado ao delegado regional da Polícia Civil, em Sabará, pedido de informações sobre a atuação da Polícia Civil perante os moradores da Rua da República, números de 16 a 26, região do Marzagão, em Sabará. Indaga-se sobre as seguintes questões. 1. Há inquéritos policiais em curso que envolvam os moradores da referida rua? Ou mesmo investigações preliminares? 2. A Polícia Civil realizou incursões na referida rua? Se sim, com qual objetivo? 3. Há atuação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar na área? Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo ou não devolvo, não? Devolvo, não. Me cede aí, meu filho. Esse é o Betão. Requerimento de comissão número 7.496, 2024, das deputadas Bela Gonçalves, Beatriz Serquira, Macaé Evaristo e deputada Leninha. Que seja realizada a audiência pública para, em memória do cacique Merongue Kamakã Mongoió, que liderava a retomada indígena Kamakã Mongoió, uma das seis etnias dos povos Pataxó, Han, Han, Han. e debater a segurança das demais lideranças indígenas do Estado de Minas Gerais. Sobre a mesa, ainda há uma emenda. Voto primeiro, não é? Da deputada Bela Gonçalves. que altera a seguinte, a redação. Discutir a segurança das lideranças indígenas das retomadas da região metropolitana de BH e da memória do cacique Merongue Kamakã. Em votação, requerimento, salvo emendas. Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, em votação, emendas. Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, sim, devolvo à presidência a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado Betão. Eu gostaria de pedir aqui que a gente fizesse em posição de respeito um minuto de silêncio. em homenagem ao cacique Merongue Kamakã Mongoió, que tantas vezes esteve também defendendo o direito dos povos indígenas nessa audiência e nessa comissão. Desculpe, estou um pouco emocionada, estou desde as quatro da manhã. Obrigado. 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 Muito tocada, muito emocionada por uma das cenas mais tristes que eu vi da minha vida, foi uma mãe hoje, no seu dia de luto, ser constrangida pela Justiça Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, no seu próprio território, território Kamakã Mongoió. Passo a palavra para o deputado Leleco, que já havia pedido anteriormente também para fazer o uso da palavra. Eu queria registrar a importância desta Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, não se calar diante do que nós compreendemos ser uma grave suspeita de assassinato. E esta tratativa se dá também em âmbito do governo federal, no entanto, que este minuto de silêncio que hoje fizemos diante da semeadura do corpo desse nosso irmão, deste ritual ancestral dos povos indígenas hoje, que foi lamentavelmente e criminosamente afrontado pela Justiça Federal, que nós, além do minuto de silêncio, transformássemos a nossa indignação num ato desta Comissão e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de exigência da apuração e da exigência de que o território seja de fato livre para a retomada indígena chucuru-cariri e que a morte física mas o plantio para a eternidade do cacique Merong Camacã Mongoió signifique para o Brasil que esta retomada indígena ela é no mínimo um dever do Estado e que a nossa indignação nesta comissão seja para além do minuto de silêncio toda a eternidade das nossas vozes se somarem à luta e ao testemunho do cacique. Nesse sentido eu peço que conste do minuto de silêncio solicitado pela deputada Bela Gonçalves que se some a exigência das apurações e peço em nome também do Conselho Indigianista Missionário que se somou a nota da CPT do CEDEF e de tantas outras entidades e também dos deputados e deputadas que estiveram hoje nessa madrugada representando a nós todos nossa gratidão obrigado deputado presidente senhor presidente está certo vou passar a palavra para o deputado Betão depois para a deputada Bia e na sequência para o deputado Bruno senhores deputados deputados eu queria chamar atenção aqui porque nós aprovamos agora há pouco uma audiência pública deputada Bela sobre a a ocupação construindo sonhos nessa ocupação que fica lá no bairro Ribeiro de Abreu na região nordeste da capital mineira fundado em setembro de 2019 residem nessa ocupação cerca de 300 famílias e aproximadamente cinco anos os moradores remedicam a regularização e acesso a serviços básicos como saneamento e energia elétrica e o a Sesama a Copasa tem sido muito morosos para poderem quanto as demandas lá dos moradores bom o fato é que nessa nesse final de semana nesses últimos dias nós recebemos vários vídeos lá na no nosso gabinete dos moradores que os moradores relatando a situação que eles estão enfrentando lá de destruição das casas tentando tirá-los da região daquela região com indícios de ataques de milícias então deputada Bela a a ideia é que a gente pudesse fazer essa audiência pública o mais rápido possível se possível na próxima reunião da comissão de direitos humanos que será na próxima quarta-feira porque é a situação que eles estão vivendo lá no momento então a ideia é a gente trazer os moradores para cá para poder fazer essa audiência como eu conheço a sua sensibilidade espero que a gente possa aprovar certo Betão vamos tentar agendar o quanto antes essa audiência pública já tive presente no território algumas vezes e sei o tanto que as famílias têm enfrentado diversas forças não só do estado mas da milícia como você tem colocado e esse tema é muito importante aqui na comissão deputado Bruno se ausentou falou que não precisa mais deputada Bia deputada Bela eu havia já me manifestado presidenta eu já havia me manifestado no período da manhã na comissão de educação ciência e tecnologia inclusive informando que a deputada Macaé junto com a vossa excelência estavam em Brumadinho e eu manifestei a minha indignação com essa decisão tem coisas tão graves que nós vivemos que quando eu recebi a notícia eu pedi a cópia da decisão eu falei assim eu quero ler essa decisão para que nós possamos eu quero ler é difícil explicar a sociedade como que os assassinos de 272 pessoas com rompimento da barragem em 2019 estão livres como que os assassinos do rompimento da barragem em 2015 na Vale Samarco e BHP estão livres como que a bacia do Paralpeba e a bacia do Rio Doce estão destruídas como que as violações de direitos de toda a população mineira estão sendo sistematicamente a violação de direitos acontece sistematicamente e nós temos na justiça não um lugar que acolhe a necessidade de justiça é exatamente por isso que as mineradoras em Minas Gerais fazem o que querem é por isso que não existe nenhum 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 limite às mineradoras nas suas ações como essa da Vale de tentar impedir quer dizer a Vale não deixa as pessoas viverem mata não deixa as pessoas morrerem elas não podem ser enterradas a Vale ela invade o direito de luto de uma comunidade inteira é muito grave e mais grave ainda é a parte do judiciário acolher esse poder político e econômico das mineradoras sendo ali um instrumento que as sendo ali um instrumento que vai validando o seu comportamento que prejuízo teria para a Vale precisar de uma de uma intervenção do judiciário qual é o prejuízo que se teria em respeitar o direito de luto do choro da tradição indígena ao enterrar um dos seus em que a Vale é prejudicada a não ser pelo direito da disputa e pelo direito do extermínio das comunidades então eu já havia me manifestado em outra oportunidade outra comissão hoje e quero reiterar numa comissão que já aprovou uma audiência nós assinamos coletivamente mas liderados por vossa excelência para que nós façamos em algum lugar a população tem que ser escutada e cada vez mais no momento que cada vez mais o judiciário se afasta cada vez mais é no parlamento que tem sido feita acolhida então parabenizá-la pela iniciativa e vamos continuar fazendo as lutas necessárias com certeza vamos vou agendar para o mais breve possível essa audiência pública queria cumprimentar a Maria Emília que está sentada também acompanhando a reunião da comissão de direitos humanos já lutou muito por essa comissão também coisa boa e aproveitar a sua presença que ajudou a construir o programa de proteção nós vamos fazer um requerimento ofício se a assessoria puder fazer para que a gente faça uma reunião do programa de proteção com as lideranças das comunidades indígenas que estão ao longo do Paraopeba se possível ainda essa semana vamos ver a gente vai mandar o ofício mas também aprovar enquanto requerimento para a inclusão das demais lideranças no programa de proteção elas estão se sentindo muito vulneráveis no território nesse momento passo então a palavra para o deputado Bruno Engler Obrigado Presidente Bela Gonçalves Presidente eu vim aqui a essa reunião e pedi o uso da palavra para falar de um tema que eu considero muito importante hoje está sendo retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento da descriminalização do porte de maconha uma matéria que no meu entender nem deveria estar sendo debatida pelo Poder Judiciário porque lá em 2006 quando do artigo 28 da lei de drogas o legislador ele tomou uma decisão consciente de despenalizar mas não descriminalizar justamente no entendimento que o usuário não deveria ir para uma penitenciária ser encarcerado mas teria que responder pelo seu ato que também infringe a lei então a matéria que foi deliberada votada e o legislativo decidiu mas infelizmente essa matéria está em pauta no Supremo Tribunal Federal com o placar hoje de 5 a 1 pela descriminalização e é uma matéria que no meu entender é muito grave porque a gente sabe que infelizmente a maconha ela serve como porta de entrada para outras drogas e que as drogas corrompem a nossa juventude destroem as nossas famílias quem anda por Belo Horizonte ali pelo centro pela região da Lagoinha vê a quantidade de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas pelo vício pessoas que andam pela nossa cidade como zumbis completamente dependentes dessas substâncias que praticam crimes para sustentar o seu vício aterrorizando a vida dos cidadãos belo-horizontinos e é uma realidade não só de BH mas de diversas cidades em todo o Brasil e pior a partir do momento que você descriminaliza você banaliza a questão do usuário e é praticamente um incentivo para que essa pessoa compre droga e essa pessoa vai comprar droga onde? na mão do traficante então você enfraquece o poder do Estado e você fortalece o crime organizado você fortalece o tráfico de drogas é uma questão muito grave que está sendo debatida e que não pode ser liberada no nosso país então eu venho aqui enquanto parlamentar representante de mais 600 mil mineiros fazer um apelo para que o Supremo Tribunal Federal não cometa esse erro de escancarar as portas no Brasil para o acesso às drogas começando agora com essa descriminalização da maconha muito obrigado senhora presidente obrigada deputado Bruno alguém mais deseja se manifestar? não? então eu vou colocar em votação requerimento oral para que os caciques e lideranças das retomadas indígenas da região metropolitana possam ser incluídos no programa de proteção aos defessores de direitos humanos coloco em votação os parlamentares favoráveis permanecem como estão aprovado é isso obrigada pela presença de todas as pessoas e encerro a reunião de proteção de proteção Obrigado.